Sempre que eu venho aqui, eu enlouqueço com esses lindos modelos, madrinhas, olha só, gente, estilos, golpes, serenite a todo momento, olha só, vários, vários, vários vídeos, tá? O que você quiser, tem aqui, 15 anos, temos 15 anos, daminhas, as moitas, pode ficar de fora, né? Vários modelos assim, só tô mostrando pra não tirar mesmo, mas são maravilhosos. Eu entrando com você, que eu já desenhei de vestido netoado. Ah, meu tempo de estilista, fico de saudade, agora não desenho mais, não. Agora só ajudando as noivinhas no seu dia, como cerimonialista, mas eu quero mostrar pra vocês onde eu estou, linda no espelho, uma feria de noiva, quando eu trabalhei como estilista. que eu não encontro aqui, tipo maravilhosa. Bom dia! Eu preciso de um vestido para a matrinha, coisa, como achar melhor aqui, pute noivo. Com medida, alta, vestida.